Olá amigos da TVC BH, estamos abrindo mais um Além da Notícia, edição do dia 23 de março de 2015, segunda-feira. Este programa é gravado às segundas e sextas-feiras no horário das 16 horas, com notícias em destaques comentadas por mim, por Luiz Carlos Bernardes e Edivaldo Miranda. Olá Peninha. Olá Didi, olá Edivaldo, espectadores e espectadoras. Olá Edivaldo. Seu Didi Peninha, é mais uma vez um prazer estar aqui ao lado dos senhores e de você que está aí me acompanhando na sua casa. Então, vamos começar como sempre com você, com as últimas esportivas. Pois é, senhor Didi, tivemos ontem a décima rodada do Campeonato Mineiro, o Atlético foi a Ipatinga e venceu a Tombense pelo placar de 3 a 0. Luan, aos 13 minutos do primeiro tempo, Lucas Prato aos 23, ainda no primeiro tempo, fizeram os gols do Atlético na etapa inicial. O Atlético alternou bons e maus momentos na partida, mas prevaleceu a superioridade técnica. E aos 47 minutos do segundo tempo, Luan novamente fechou a conta, o Atlético venceu a Tombense pelo placar de 3 a 0, está na terceira posição do Campeonato Mineiro, com 19 pontos e 12 gols de salto. O Atlético precisa apenas de um empate para poder chegar às semifinais do Campeonato Mineiro. E já no caso da Tombense, é a quarta colocada, ainda é a quarta colocada, se o campeonato tivesse terminado ontem, estaria classificado, mas vai ter um confronto direto contra o América. O Cruzeiro jogou contra o América no estádio Independência, partido que começou às 18h30. O Cruzeiro venceu pelo placar de 2 a 0. O Alisson, aos 19 minutos do primeiro tempo, abriu o marcador para o time Celeste. O América perdeu o jogo, mas durante toda a partida jogou praticamente de igual para igual com a equipe Celeste. Faltou o América, objetividade e qualidade no setor ofensivo, principalmente por não ter um finalizador bom de bola ontem. O jovem zagueiro, perdão, jovem centroavante da base, o Rubens, não conseguiu jogar bem. No segundo tempo, perdeu o lugar para o Rodrigo Silva, também não jogou bem. Mas prevaleceu aí a objetividade e o acerto técnico do time do Cruzeiro, que foi muito objetivo. O Alisson, como eu confirmei, fez o gol no primeiro tempo. Já no segundo tempo, Leandro Damião, o gol foi aos 39 minutos, fechou a conta para a equipe do Cruzeiro. O América, se o campeonato tivesse terminado hoje, estaria fora das semifinais, mas eu confirmo ter um confronto direto contra a Tombense na próxima rodada. O Cruzeiro já está classificado. É só lembrando aí que nessa rodada do fim de semana, o Galo jogou sábado, Cruzeiro e América domingo. Galo e Cruzeiro confirmam uma certa recuperação que se viu nos últimos jogos dos dois. O Cruzeiro contra o Mineiros, da Venezuela, e o Galo contra o Santa Fé da Colômbia. O Galo com Prato tem sido um time melhor. Luan está crescendo, tecnicamente, com a presença de Prato, como acontecia quando jogava Ronaldinho Gaúcho ou quando jogava Tardelli. Luan não fica sendo o único marcado. O Roberto Prato realmente está mostrando personalidade. E com esse detalhe, o Galo jogou com um time praticamente misto, sem Marcos Rocha e sem Leonardo Silva, ainda machucado. E o Cruzeiro mostrou personalidade, porque o América jogou bem. Foi um jogo igual. O América atacou, mandou bola na trave, mas o Cruzeiro mostrou personalidade. Ainda não é o mesmo time do ano passado, até porque vendeu e comprou muitos jogadores, mas mostrou personalidade. Só rapidamente, falando em futebol, volta a crise no Barcelona com outra ameaça de demissão do seu presidente, acusado de corrupção novamente na compra do brasileiro, do jogador do Santos e da seleção brasileira, que tem sido o grande jogador do Barcelona. Teria havido ali um superfaturamento na compra do craque brasileiro ao Santos. A Procuradoria de Justiça da Espanha volta a criticar e apertar o presidente do Barcelona. No noticiário esportivo, esse era mais um destaque para o programa de hoje, que a promotoria anticorrupção, pediu dois anos de prisão para o presidente do Futebol Clube Barcelona, José Maria Bartomeu, e sete anos para seu antecessor, Sandro Rosselli, por suporte aos crimes fiscais na contratação do brasileiro Neymar, informado nesta segunda-feira, fontes judiciais. Há muito tempo se sabe ou se especula que a venda do jogador Neymar para o Barcelona teria custado um preço muito mais alto do que foi, do que vinha sendo divulgado. Bom, isto envolve, além de tudo mais, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, e por isso está sendo aberto processo judicial e criminal, conforme já informou o Peninha. Agora, anteontem, a novidade aqui, um fato em destaque foi a marcha dos homens de preto pela Afonso Pena. Os maçons saíram às ruas numa manifestação contra a corrupção, a favor de outros itens da reivindicação. Aqueles homens de preto que foram vistos nas ruas, aquele é a vestimenta nobre do maçom. O maçom, o maçom, em qualquer solenidade, ele vai de terno preto e gravata preta. Quer dizer, dentro dos tempos, sua roupa é outra, usa aventais. Mas essa, viu um homem de preto ou vários homens de preto juntos, se não são gaçons, provavelmente são maçons, principalmente numa festa, numa manifestação. O Peninha esteve lá, presenciou a manifestação? Sim, exatamente. Eu acompanhei a manifestação, conversei com alguns deles, eram centenas, quase mil pessoas, e com um detalhe também, algumas mulheres caminhando, o que poderia mostrar uma certa abertura da maçonaria às mulheres. E alguns maçons com quem eu conversei me lembram, que me lembraram que a maçonaria teve presente, inclusive, na Revolução Francesa. E, inclusive, também, a revista deles, Maçonaria em Destaque, eu ganhei uma revista, dá na sua manchete de capa, Corrupção Nunca Mais, e cita que os maçons, junto com outras entidades, estão envolvidos aí na coleta de assinaturas para um projeto de iniciativa popular. O doutor Didi me lembrava, antes do programa, que já tem projetos para o Congresso Nacional. Esse projeto que os maçons articulam, pelo que eles me falaram no sábado, junto com outras entidades da sociedade civil, poderá ter algumas diferenças em relação aos projetos que estão no Congresso. Achei interessante, achei boa essa presença dos maçons nas ruas, a presença deles, nenhum deles defendeu intervenção militar, não havia nenhuma perspectiva partidária, foi e está sendo um movimento exclusivamente dessa entidade que tem, realmente, séculos de presença. Diga-se de passagem que a maçonaria chegou bem atrasada nesta luta contra a corrupção, quando manifestações estouraram em todo o país, umas com pedidos absurdos, como de impeachment, de intervencionismo militar, ou outros apenas contra a corrupção, outros apenas de fora Dilma, fora Lula, fora PT, a maçonaria saiu das tumbas, saiu do seu conhecido anonimato, foi para as ruas e já com certo atraso. A maçonaria teve sempre uma relevância histórica em todos os movimentos, inclusive no golpe, em 64, no golpe de 64, eminências maçons estiveram à frente do golpe, como o ex-grão-mestre do Grande Oriente, o Major, me esqueci o nome dele agora, agora mesmo eu lembro e me relembro, ele esteve presente lá na mudança do nome da rua, o general Bragança, o general Bragança, que era um general reformado, que tinha verdadeira rixa de comunistas ou de subversivos de esquerdistas, porque o seu irmão tinha sido vitimado num ato que ele sempre considerou, considerou o ato da intentona comunista e ele sempre teve isso como causa. Ele esteve à frente, não quer dizer que todos os maçons estavam a favor do golpe, mas como instituição, ele como grão-mestre esteve sim. A maçonaria esteve em todos os grandes movimentos mundiais, marcantes, significativos, esteve na independência do Brasil. Ultimamente, ele já não é tão atuante. Mas é importante, é importante a participação de todo mundo. Claro, bem lembrado. Agora, só mais um detalhe. A Comissão Europeia está criando um grupo de trabalho com representantes de vários países, Inglaterra, França, Alemanha, para estudar a corrupção. Não a corrupção no Brasil, claro que ela também vai ser tema disso tudo, mas a corrupção na Europa, nos Estados Unidos. E na primeira reunião eles chegaram à conclusão que é preciso mais transparência, é preciso boas leis contra a corrupção, mas também a implementação das leis. Então, muita expectativa sobre esse trabalho que está começando na Europa. Isso, para mim, é o óbvio, o Lula, que precisa estudar, estudar muito, pesquisar muito, para se afirmar que tem que acabar com a corrupção, que temos que ter leis e que as leis têm que ser aplicadas. Então, nós temos realmente, aqui no Brasil, particularmente, nós temos leis mais do que suficientes para coibir, para punir a corrupção. O problema, outras são necessárias, como a reforma política e tantas outras. Mas, se eu estava falando em projeto, projeto de maçonaria, disso tudo aí, eu me lembro que o próprio Procurador-Geral de Justiça, o Ricardo Janot, apresentou uma proposta de reforma, uma proposta de lei anti-corrupção, que tem como base acabar com o financiamento das empresas às eleições. Peninha, mas nós teríamos um outro assunto a respeito, você trouxe para cá um artigo, uma pesquisa de um método a respeito de corrupção, mas vamos deixar para o segundo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo e já já voltaremos com Além da Notícia, edição do dia 23 de março de 2015. Campeões, preparados para derrubar adversários, e que sabem com ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e Enasp. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Riacino. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseudidi.com.br Ou pelo telefone 031-9888-7734 Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Retornamos com a Lei da Notícia, edição do dia 23 de março de 2015, segunda-feira. Olha, nesta segunda-feira aqui em BH, a chuva caiu para valer. Foi meia hora de tempestade, igual nos últimos tempos. Eu não me recordo de ter visto, tá? Foi bastante forte, espero que não tenha produzido muitos estragos aí pela cidade. No primeiro bloco, eu estava me lembrando que o Peninha trouxe um estudo, um artigo de medicina a respeito de corrupção. O que é, Peninha? É o seguinte, no último jornal Pampulha, do fim de semana, Pampulha é do mesmo grupo do jornal O Tempo, saiu na página 24, na coluna Estilo em Foco, um artigo chamado Vida Saudável do médico Telmo Diniz. O artigo tem o seguinte título, corrupção é doença, ele levanta uma polêmica que para alguns especialistas em saúde mental, muitos corruptos, não todos, claro, uma minoria, certamente, de corruptos sofrem transtornos de personalidade. E que ele opina também o seguinte, o tratamento da corrupção deve ser muito mais ampla do que apenas medidas jurídicas punitivas. Claro que acabar com a eterna impunidade, segundo ele, que reina no Brasil, deve fazer parte do sistema terapêutico. Mas, por ser uma doença epidêmica no Brasil, tudo citando o médico, várias medidas devem ser tomadas no médio e longo prazo. Melhoria na educação dos jovens, melhoria no campo social, inclusive para reduzir o analfabetismo, lembrando-se que o analfabetismo no Brasil ainda é na prática de mais de 30%, diminuir o desemprego, melhorar as condições de saúde e moradia, além de maior participação da sociedade civil organizada, como ele lembra, tem acontecido aí nas últimas semanas. Olha, não entendi onde está o aspecto científico deste artigo, desta publicação de medicina do jornal Pampulha, né? Afiliado do jornal O Tempo. Quer dizer, porque é isso que o articulista disse, todo mundo está careca de falar, de ouvir, de pensar em respeito. Se você acaba com corrupção, com drogas, com furta, com educação, com isso e com aquilo, com tratamento. Agora, pela manchete, considerar corrupção uma doença endêmica, sim, na fala dos delatores, dos delatores da Lava Jato. Mas doença orgânica, pelo amor de Deus, isso aí, para mim, acho que é demais, é demais considerar isso doença. Se generalizar, se falar, pô, isso é o mal do ser humano, que já nasceu corrupto, ou que se corrompe por influência do meio, ou por ganância e tal, vai lá, é admissível, mas considerar uma doença, então, todos os que são corruptos, todos os que meteram a mão no dinheiro da Petrobras, seriam doentes. Nós, nós que não mexemos com isso, não sobrou para a gente, aí nós somos vítimas de outras doenças. É. Depois eu passo para você, fala. Tá, ele cita o seguinte, primeiro, que são alguns só, e ele cita também, eu acho que aí eu tenho que colocar isso, que, para alguns profissionais da área de saúde mental, vários corruptos, não todos, sofrem de transtorno de personalidade, onde o doente, entre aspas, se encaixaria em algumas classificações, que são transtorno de personalidade antissocial e transtorno de personalidade com outros modelos. O corrupto antissessual é aquele que transgride a lei sem se importar com o prejuízo que está causando ao outro, e sem culpa alguma, mais conhecido como sociopata. O peninho, me desculpa, mas aí é confundir muitas coisas, aí se refere a um ou outro psicopata, sim, como pode ter o esquizofrênico, o epilético, a pessoa que mata sem nem saber, sem nem perceber o mal que está causando, isso é possível, que alguém esteja roubando, que está praticando um ato de corrupção, por ser transtorno, por ser psíquico. Ah, mas a gente está vendo aí, está vendo a cara, a personalidade com essa trajetória de todos que foram denunciados, ou que estão sendo investigados, ou que estão sendo noticiados, nenhum tem a menor aparência de psicopata, de portador de um distúrbio mental deste. Mas, entretanto, é apenas uma opinião. Alguma coisa a respeito, acrescentar, Edvaldo? Olha, seu Didi, peninho, você que está me acompanhando, eu acho que a única coisa que esses camaradas de palitose que tem lá em Brasília, é falta de vergonha na cara, e outra coisa, você falou da trajetória, ele, todo mundo sabe que os camaradas cometem esses crimes, os crimes que estão sendo apurados, estou falando no caso da Lava Jato, e depois, quatro anos depois, estão todos lá, porque a população se esquece, não avalia o perfil das pessoas, e quer avaliar. Mas se tiver algum distúrbio, é a cara de pau, é a falta de vergonha na cara. Tem razão, garoto, tem razão, falta de caráter, falta de vergonha, você disse bem, e culpa dos eleitores, minha ou sua, ou de quem, continua votando nesses caras. Só lembrando que não é só em Brasília, não. Há denúncias de corrupção grave aqui, inclusive na construção de um aeroporto, na cidade de Cláudio, na entrega do Mineirão a três empreiteiras. Não, só a corrupção, ele não disse em Brasília, é porque lá estariam os deputados senadores. Claro, mas aqui também há denúncias, inclusive referentes a ex-executivos de Minas Gerais. Sim, mas eles estão lá em Brasília, está no Senado. O ex-governador, acusado disso, está lá no Senado. Os ex-governadores, né? Os dois ex-governadores. Aliás, a respeito, eu tenho um destaque aqui. Mas, antes de falar, todos os 25 investigados na Operação Lava Jato, por ordem do Supremo, foram denunciados. Inclusive, o tesoureiro do PT, o Acari, entre outros, foram denunciados. Agora sim, começou o processo criminal. Não quer dizer que estejam coordenados, sejam culpados. Estão denunciados, foi ofendida denúncia pelo Ministério Público, foi aceita pela Justiça e agora começa um processo criminal. E quando começa um processo criminal, se sabe quando começa. Não se sabe quando acaba. Agora, sobre o que você estava falando, Pelinho, eu tenho aqui uma informação, esta eu tirei do blog do Paulo Henrique Amorim. Jornalista, conhecido. Paulo Henrique Amorim, foi seu colega. Nós trabalhamos juntos na Band. Vocês trabalharam juntos, né? Segundo esse blog, o artigo não é dele, mas ele avaliza a informação que um dos alvos da Lava Jato, a Cetal, abriu o bico sobre o cartel que cercava a Petrobras. Segundo a empresa, a indústria de fraude vem de longe. Não é novidade. Mais precisamente, no final dos anos 90, durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso. E quase ao mesmo tempo, surge um vídeo do processo sigiloso mais vazado da história. O criminoso Alberto Youssef, o delator Alberto Youssef, delata em alto e bom som que o senador Aécio Neves recebia propinas de uma diretoria de Furnas. Em São Paulo, Capitania Tucana, avança o processo sobre a roubalheira na companhia de metrô. E os procuradores estão aí na trilha para oferecer denúncia. É isso que vocês se referem, né? Sim, exatamente. De corrupção. Exatamente. Tem o chamado cartel do metrô e o processo avançou nos últimos dias com a aceitação por um segmento da justiça desse processo, que tem mais de 20 anos e foi denunciado, inclusive, por empresas estrangeiras que participaram da obra, como a Simens. Envolve aí, surpreendentemente, vários governos tucanos. Surpreendentemente, eu digo, porque pega até Mário Covas, que foi um guerreiro pela redemocratização. E, então, são várias questões aí muito graves. E por que que isso não está incluído no processo, no chamado Lava Jato? A alegação de membros do Judiciário, ou até do Ministério Público, é que Furnas, possível corrupção em Furnas não tem nada a ver com a Petrobras. Ora, como? Não tem? Então, se há outra CPI, se há indícios, se há delação a respeito. A delação do mesmo nível que propiciou esse processo do chamado Lava Jato. Você tem razão no caso de Furnas. Eu já vi as denúncias há mais tempo, inclusive, entrevistei para a Band um dos denunciantes. Mas esse processo de Furnas envolve aí muita gente, inclusive o, então, governador Aécio Neves, seria o recebimento de dinheiro para a campanha, envolve outros tucanos, envolve também alguns petistas e PMDBistas. É um processo grande aí, claro, e tem que ser aberto. E nesta segunda-feira, está sendo realizada, não sei ainda se acabou deste horário, está sendo realizada uma reunião no Palácio do Planalto para, entre outras coisas, serem avaliados os protestos do dia 15 de março, em que alguns manifestantes pediram, inclusive, a saída da presidenta Dilma. Quer dizer, na ocasião, os ministros de Minas e Legia, Eduardo Braga e da Justiça, Eduardo Cardoso, foram escalados para comentar aquelas manifestações. E, esta semana, a presidenta Dilma deve indicar o novo ministro da Educação, já que o ministério está vago, com a demissão do Cid Gomes, que deixou o ministério, depois de enfrentar toda a Câmara dos Deputados, todos os deputados da presidência da Câmara, chutou o pau da barraca e, logo depois, foi demitido ou pediu demissão. Quem irá para o seu lugar? Há muita especulação. Há quem diga que vai ser o próprio Aloysio Mercadontes, que não desfruta de muito agrado do ex-presidente Lula, porque ele está como articulador, um dos principais articuladores do Planalto e não tem dado certo essas articulações. Ele é tido e havido como um ilustre político que não tem muita facilidade de articulação, não tem muito jogo de cintura. Pode ser que ele saia para outro ministério, sair do Planalto, acho que não sai, ver o Estadão, o jornal Estadão, até já disse que ele continua, pelo menos até agora, mas com suas funções reduzidas. Ele sonha em ser candidato à presidência da República em 2018 pelo PT, mas Dilma, por exemplo, prefere Fernando Pimentel como candidato do partido. é sonhar, é direito de cada um, mas ele é um político respeitável, mas se ele não consegue ficar como articulador do governo do PT, vai ser muito difícil, pouco provável que ele consiga apoio para sair candidato à presidência, pelo menos pelo PT. Pode até sair do partido. Não pode ser pouco viável, mas é uma hipótese. ele pode ficar na situação igual a da Marta Suplicy. A Marta Suplicy deixou o governo chutando o pau da barraca. Sem dúvida. Ela não pode querer mais apoio do PT para ser candidato a nada. Bom, isso é o que temos por aqui na Peninha. Vamos encerrando mais um Além da Notícia. Agradecendo a participação de vocês, dos nossos telespectadores. E até a próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.